E aí, TCDs, não vou namorar, vou comer tuas amigas porque elas querem me dar Se quiser sentar, tu não é talarica, teus desejos Tô te fudendo como ninguém, tô te querendo como cê quiser Nós dois fudendo como ninguém, tô te querendo Olha que a pati tá se achando porque deu uma moralzinha, menina não quero tu Eu quero tuas amiguinha, a ideia é essa, o FP já tá ligado Sai de perto de mim com esses papos de namorado Não vou namorar, vou comer tuas amigas porque elas querem me dar Se quiser sentar, tu não é talarica, teus desejos Tô te fudendo como ninguém, nós dois fudendo como cê quiser Tá tremero, eles me encontram assim Não vou namorar, não vivaço na paz de depressão, esquece por... Se quiser sentar, tu não é talarica, teus desejos vou realizar Tô te fudendo como ninguém, tô te querendo como cê quiser Nós dois fudendo como cê quiser Nós dois fudendo como ninguém, tô te querendo como cê quiser Vai acabar que tá se achando porque deu uma moralzinha Menina não quero tu, eu quero outras amiguinha A ideia é essa, o FP já tá ligado Sai de perto de mim com esses papos de namorado Não vou namorar, vou comer tuas amigas porque elas querem me dar Se quiser sentar, tu não é talarica, teus desejos vou realizar Tô te fudendo como ninguém, nós dois fudendo como cê quiser Tá tremero, eles me encontram assim Nananana, 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 nananana Eu mando a tu playboy Temos junto A tropa da Bidu tamo junto, tá? Tropa das Uça A tropa do Mel A tropa dos encolados e a tropa com a bolosa, viu? Estroito Réia Tô de frente da loja Ela me quer porque eu sou envolvido Tô de frente da loja Ela me quer porque eu sou envolvido O FP Não tem nada a ver com isso O MF Não tem nada a ver com isso PH Não tem nada a ver com isso A pretinha Não tem nada a ver com isso Rala xereca no bico Rala xereca no bico Rala xereca no bico Dos menor que é envolvido Rala xereca no bico Rala xereca no bico Rala xereca no bico Dos menor que é envolvido Rala xereca, rala xereca Rala xereca na peça, na peça, na peça, na peça, na peça Vai dos menor que é envolvido Vai rala xereca no bico No bico Vai rar a sereca no pico Dos menor que é envolvido Paredinha branca de neve Tchau, meu parceiro do mundo do Gera é nóis, é mano rato Tô de frente, tá longe Ela me quer porque eu sou envolvido Tô de frente, tá longe Ela me quer porque eu sou envolvido Azucinha, não tem nada a ver com isso Os empolgado, não tem nada a ver com isso Tropa da Pitú, não tem nada a ver com isso O Xenó, não tem nada a ver com isso Rala a sereca no pico Rala a sereca no pico Rala a sereca no pico Dos menor que é envolvido Rala a sereca no pico Rala a sereca no pico Rala a sereca no pico Mãozinha no joelho Rala a sereca, rala a sereca Rala a sereca na peça, na peça No pico Dos menor que é envolvido Rala a sereca no pico Rala a sereca no pico Rala a sereca no pico Dos menor Rala a sereca no pico Mais uma DMF Repertório novo daquele jeitão, tá? Corrente de ouro no pescoço Rala a sereca no pico 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 Meu parceiro ícaro Nas assalte tamo junto viu Eu mando atualizações Caio atualizações tamo junto viu Corrente de ouro no pescoço Rala a coste mordendo meu peito As novinhas do ML, elas gostam desse jeito Sou faixa preta e não vou te aturar, bebê O FP é faixa preta e não vai te aturar Senta, 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 senta É tudo ao vivo, pô Vai, senta, poste, poste Senta, poste, poste, tá Senta, poste, poste Senta, poste, poste, tá Mozeia no joelho, chama tua amiguinha, faz a posição Isso, mulher, desse jeito Vai, senta, poste, poste Senta, poste, poste, tá 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 A tropa dos enfolgado Minha tropa cabulosa daquele jeito Então, tudo Tchau, tchau O que é isso?